Sobe do céu, meu pai já! Oh, no desse dinheirinho Eu to havendo de fé Oh, no desse dinheirinho Trude a cor Eightine Mas eu gosto assim Eu gosto do tempo Eu gosto do tempo Eu gosto da didi O velho do Senhor, o velho do Padre, o dono da diabe do céu, oi! O velho do Senhor, o lugar é fácil, o homem de você, o tempo estou bem, o goiá! ... ... ... ... mä ... Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar, o dono da sobe do céu. Eu vou ser meu Deus, o dono da sobe do céu. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar, o rei. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é meu protetor, porque Deus é meu protetor. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar, o dono da sobe do céu. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar, o dono da sobe do céu. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Eu vou ser meu protetor, porque Deus é o nosso mar. Parabéns, Xangô, é o rei da justiça Talvez é meu parceiro Eu sei o que é por cima da dor Eu sei a sua peleira Eu sei o que é por cima da dor Talvez é a sua peleira Xangô, é o rei da justiça Talvez é meu parceiro Xangô, é o rei da justiça Talvez é meu parceiro Xangô, é o rei da justiça Talvez é meu parceiro Eu sei o que é por cima da dor Eu sei a sua peleira Eu sei o que é por cima da dor Talvez é o rei da justiça Talvez é meu parceiro Travecei maré Travecei maré Travecei maré Travecei maré Travecei maré Por cima do rôdão 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 Travecei maré Oh, banheiro Marizinha me leva, me traz Oh, banheiro Marizinha me leva, me traz Mas vai Foi quem ensinou Naivea no Bandeiro Ô, banheiro Marizinha me leva, me traz Oh, banheiro Marizinha me leva, me traz Foi quem me ensinou navegar no bandeiro do mar Foi quem me ensinou navegar no bandeiro do mar Foi manjar, manjar, manjar o mal Foi o manjar que eu trouxe pra mim Foi o manjar que eu trouxe pra mim Foi o manjar, 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 mamãe Foi o manjar que eu trouxe pra mim Foi o manjar, 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 mamãe Foi o manjar, 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 mamãe Foi o manjar, 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 manjar É uma linda sereia, ela é má É uma linda sereia, ela é má É uma linda sereia, ela mora no mar Ela brinca na areia, mas ela é onda má É uma linda sereia, ela é má É uma linda sereia, ela é má É uma linda sereia, ela é má Vou chamar minhas princesas na areia e mora no fundo no mar Vou chamar minhas princesas na areia e mora no fundo no mar Vou chamar minhas princesas na areia e mora no fundo no mar Vou chamar minhas princesas na areia e mora no fundo no mar Vou chamar minha princesa na areia e morar no fundo do mar Vou chamar minha princesa na areia e morar no fundo do mar Vou chamar minha princesa na areia e morar no fundo do mar Vou chamar minha princesa na areia e morar no fundo do mar Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar por ela vinte eza O meu Deus é de amar Vou chamar por ela vinte eza O meu Deus é de amar Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar minha princesa na areia Chama por heróis de cedo Vou chamar por heróis de cedo Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar minha princesa na areia Vou chamar por heróis de cedo Vou chamar minha princesa na areia Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Onde mora a sereia, na lagoa do fundo do mar Ela mora, ela mora Ela mora, ela mora Da netora Hoje mora feliz, lá na rua não pôs fumar